Olá, pessoal, bom dia. Eu estou aqui para conversar com vocês rapidamente sobre a questão da instalação, bem como da utilização do programa de leitura de voz, o Dosvox, certo? Então, no dia 20, nós fizemos uma live, uma web onde nós conversamos sobre todas as adaptações que vão ser realizadas agora na terceira edição da prova Paraná e nós ficamos aqui com uma, de dar uma sugestão para vocês de como utilizar o Dosvox. Eu gostaria de deixar bastante claro que os estudantes que utilizam, ou seja, que fazem uso diário nas nossas escolas do leitor, do Dosvox, eles já têm esse programa em seu computador ou no computador disponível na escola. As escolas, inclusive, que têm estudantes cegos ou com baixa visão, que também utilizam essa ferramenta, esse aplicativo, elas já têm esse trabalho, já sabem como utilizar. Mas, de antemão, eu acho que a secretaria precisa dar um tutorial, de certa forma, para que as pessoas que vão dar início, dar start nessa utilização e que também queiram conhecer ou até inserir o estudante com baixa visão ou estudante cego para utilização deste aplicativo. Então, nós vamos fazer um tutorial extremamente rápido e objetivo para que vocês possam se organizar caso esse aplicativo de leitura não esteja disponível ainda para o estudante, certo? Então, vamos lá. O primeiro passo que vocês precisam fazer é abrir uma página do navegador, certo? Então, abriu a página do navegador, vai digitar lá intervox.nce.ufrj barra, barra, dos, vox, barra, download, tá? Barra, down, download, certo? Ok. Vai dar o enter lá e vai abrir esta página aqui, certo? Abrindo esta página, você pode fazer, clica aqui, baixe o Dosvox 5.1 Mini para Windows. Esta daqui é uma versão atualizada do programa, né? E a versão Mini, ela é suficiente para fazer a leitura da prova, que é a prova em TXT, né? Que nós estamos utilizando. Este programa só lê arquivos em TXT. Então, você vai clicar lá, baixe o Dosvox 5.1. Quando você clicar, pode perceber que ele vai estar fazendo aqui o download desse arquivo, certo? Eu já deixei, obviamente, instalado aqui no computador, para ficar mais fácil a visualização. Então, você vai esperar o arquivo abrir. Esperando o arquivo abrir, terminando o download, você clica aqui para exibir os downloads e vai fazer a instalação aí do programa no seu computador, certo? Neste meu caso aqui, eu já estou com o programa instalado. Então, você vai aqui no Dosvox, que ele vai ficar disponível para você aqui na biblioteca, né? Dos arquivos, dos aplicativos que tem no computador. Vejam, vocês vão ter disponível, lá no site da prova Paraná, a partir de hoje, todos os arquivos da prova Paraná em TXT. Aqui eu tenho um arquivo que já está salvo em TXT. O importante, gente, é que vocês copiem esse arquivo aqui e joguem dentro da pasta do Dosvox. Então, geralmente, lá no computador, você é dois pontos, né? Vai ter uma pasta chamada o Invox, abre essa pasta, abre outra pasta chamada Treino e cola aqui dentro os arquivos das provas que você vai utilizar. Como você pode ver, aqui no meu computador, eu já estou com o arquivo salvo aqui dentro dessa pasta. Que, neste caso, é a prova do primeiro ano. Ok, salvei o arquivo aqui dentro, pode fechar a pasta. E agora nós vamos abrir o aplicativo Dosvox, certo? Então, ele está disponível aqui na minha biblioteca de apps do computador. Abri, aqui eu tenho o arquivo Dosvox, tenho o manual básico do programa, tenho outro manual aqui suplementar, certo? Então, eu vou abrir o arquivo Dosvox, vejam bem. Então, ele vai perguntar aqui para você o que você deseja. Lá naquele manual, ele tem ali alguns comandos. Então, por exemplo, L para leitura de texto, A para busca de arquivos, enfim. São alguns comandos que existem para essa ferramenta. Então, eu vou colocar aqui A, de arquivos, porque ele vai buscar os arquivos que eu tenho em TGST. Olha lá. Número de arquivos. O item está em um número de pastas. 14 arquivos. Os excetas para selecionar. Depois, tecle em sua opção. Primeiro ano.tgst. Veja lá. Então, ele aparece em ordem crescente, a ordem alfabética e a ordem numérica também. Então, automaticamente, como eu estou utilizando a prova do primeiro ano, ela apareceu aqui por primeiro. Dou um Enter para selecionar. Edvox. Arquivo carregado. Retomando na linha. 50. Fotografia. Abre congente. Fecha congente. Entre em que fornei. Ok. Gente. Então, olha só. Aqui. Instito texto. Prova barona. Paraná. Ok. Aqui, então, nós temos o arquivo da prova Paraná aberto no sistema de leitura. Aí, o estudante, ele pode tanto fazer a leitura acompanhada, ou seja, a cada Enter, a cada flecha que ele baixa... Seguirá a edição 2019. Vai baixando a linha e ele vai fazendo a leitura. Também tem uma forma de fazer a leitura sequencial sem interrupções. Ah, mas daí tem que olhar no manual, que eu não lembro agora qual seria este comando, certo? Então, o estudante vai passando. Avaliação, diagnóstica, língua portuguesa e matemática. Primeira série e já... E, nesse sentido, a prova já está pronta para a leitura do estudante, certo? Vou baixar aqui... Vou fechar aqui o programa, enfim. Pessoal, então, eu digo para vocês o seguinte. É bastante simples. É fácil, de fácil instalação, de fácil utilização. Geralmente, os estudantes, eles já utilizam este programa, já têm a instalação, super dominam, né? Mas, se, por acaso, o teu estudante quer conhecer, ou não domina, ou você quer apresentar, inclusive, para os estudantes com baixa visão, Então, fiquem à vontade para utilizar este tutorial. Se tiverem alguma dúvida em relação à instalação ou procedimentos, pode ligar aqui na sala da equipe de avaliação. Na nossa equipe de avaliação, nós temos ali todos os técnicos pedagógicos divididos, fazendo aí a tutoria de avaliação de alguns núcleos. Vocês já sabem quais são os técnicos responsáveis pelos núcleos de vocês. Podem divulgar este vídeo para as escolas, para que fique mais fácil, para as escolas terem acesso a este material. E estamos disponíveis para que vocês possam, aí, no decorrer do dia, ligar, tirar dúvidas, ou até dar algumas sugestões, certo? E, no mais, não esqueçam de terminar o planejamento, a logística para a aplicação da prova Paraná amanhã. Muito boa sorte para todos e vamos lá trabalhar para diagnosticar e planejar ações cada vez melhores em relação à aprendizagem dos nossos estudantes. Bom dia, pessoal!